Então, estamos hoje num curso 100% prático. Eu vou fazer uma breve introdução. A nova certificação disposta pelo... Tenho várias certificações em MCSI, que é Microsoft Satisfied Expert, ou Solution Expert. E certificações também a nível de Associate. Sou o Microsoft Satisfied Trainer, isto é, o formador autorizado pela Microsoft. Se não estou em Moçambique, acho que só restaram dois. Já não tem mais muitos por aí. Se ainda existirem, acredito que já não devem estar a operar muito nesta área. Tenho certificações a nível de Ethical Hacking, que é pela IC Council muito conhecida, Security Analyst. Também certificações como Checkpoint, Associate Expert. E, por fim, PCB Satisfied Trainer, numa certificação especializada como Lead Pen Testing Professional. Atualmente, sou o ator do curso Ethical Hacking e Pen Testing Profissional. É um curso que está disponível na plataforma Udemy. Vou falar um bocadinho dele no final do nosso curso, o desta da nossa live. Onde eu vou explicar porque que vocês, depois daqui, eu aconselho que vocês façam este curso. Para vocês poderem mergulhar mais nesta área. Temos aqui os três meios. Vocês podem obter umas informações acerca de mim, acerca da Empire. Podem acessar o YouTube da Empire, na qual sempre eu vou procurar colocar informações. Ou disponibilizar informações úteis. Tem o nosso canal, o nosso channel, o nosso server no Discord. Aquele que estiver interessado em participar da nossa comunidade, pode deixar o seu comentário na descrição da nossa live. Assim que terminar, nós vamos partilhar convosco o link do nosso servidor. E assim, vocês podem fazer parte da comunidade que lá já existe. Alguns hackers recentemente em formação. E aqueles que já estão formados e contribuem com a sua experiência lá. E também tem o nosso Facebook, na qual aquele que quiser obter mais informações sobre nós. O que eu preparei para vocês, basicamente, hoje. Vou fazer uma pequena introdução sobre aquilo que vocês vão poder aprender nesta sessão. Vamos preparar o nosso laboratório para testar os nossos conhecimentos. O objetivo de preparar o laboratório é para eu vos mostrar como é que vocês podem exatamente preparar o vosso ambiente de testes. Também vou mostrar planta-formas que vocês podem usar, que estão disponíveis online. Vocês podem usar para aquilo ali, para acessar várias e várias plataformas sobre ethical hacking. E assim, vocês podem usar para o vosso ambiente de testes.